A gente gostaria de agradecer bastante também o pessoal aqui do Jornal Mais Pragança O pessoal fazendo uma cobertura bacana aqui, divulgando aí em Bragança, região, o nosso evento Muito obrigado aí pela participação do pessoal do Jornal Mais Pragança Divulgando Pedra Bela, as belezas e os eventos aqui de Pedra Bela Obrigado pessoal aí do Jornal Mais Pragança Domingo 17 de Dezembro Dia de muito sol, bom pra viajar pro litoral e comer uma porção de camarão, nada disso Cerca de 500 ciclistas da região preferiu suar a camisa com os morros que cercam a cidade de Pedra Bela É, você vai conferir uma matéria super bacana, vamos mostrar belas imagens da cidade, a nossa matéria você acompanha em instantes J.A. Centro Automotivo, alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, borracharia e troca de óleo O carinho que o seu carro merece Rua João Franco 962, bairro do Cruzeiro O WhatsApp é 99667-3147 J.A. Centro Automotivo Restaurante Petiscaria Fogo de Pedra Comida saudável e deliciosa em Pedra Bela Self Service variado milha de massas caseiras e petiscos Deliciosos Rua Cecília 663, em Pedra Bela, em frente à tirolesa na entrada da cidade Rua Cecília Fogo de Pedra A primeira etapa do cicloturismo aconteceu em parceria da Prefeitura de Pedra Bela com a Bike Center de Bragança Baunista Pedra Bela é uma cidade que é rodeada de grandes pedras e contou com muitos ciclistas de São Paulo E hoje esses amantes da motobike conheceram uma linda caixueira em um verão chuvoso Meu, muito top, subida pesada, o sol escaldante, mas é muito prazeroso Acho que você estar entre amigos e família é prazeroso, é muito prazeroso Excelente, espero que tenha de novo no ano que vem Muito bom, caminho gostoso, muita subida, uma descida boa, maravilha Foi muito bom, só caixão um pouquinho pesado, bastante morro Evento muito bom, eu tenho participado de alguns eventos na região, não deixa a desejar para nenhum evento Percurso muito bem escolhido, muito bem organizado, o pessoal do apoio também, muito bacana Foi bom, cansativo, mas gostoso Foi bacana, forte, puxado, porque nós viemos de Bragança pedalando para fazer esse circuito aí Então ficou bastante pesado, mas assim, desafiador e valeu, valeu Fui bem puxado o percurso Para quem está iniciando, difícil Foi bem difícil, eu estava destreinado O percurso é muito bom, bacana O grau de dificuldade foi acima do que seria ser um passeio, quase que uma competição Mas o pessoal que organizou está de parabéns Muito boa, muito boa, como eu falei, o percurso foi um pouquinho puxado Para um passeio vai ter gente que vai chegar aqui reclamando um pouquinho Mas muito bom, muito bom mesmo Ah, foi super legal, o evento indicado mesmo para a família, percurso leve Foi muito gostoso a paisagem, vale a pena também Olha, foi bem legal, eu já pedalo já há um ano, passei por algumas cidades Mas o visual que tem aqui em Pedra Bela foi muito legal A gente passava por uns morros aí, mas quando chegou na cachoeira compensou bastante Fantástico, judiou pra caramba, mas é fantástico Achei muito legal, muito bacana e bem sofrido também Ah, muito bacana, paisagem muito bonita, muito linda Foi ótimo, dia bom, solzinho, ventinho Ah, foi bem legal, a gente esperava que ia ser bem mais tranquilo, mas foi bem forte, foi bem legal, bastante subida Foi show de bola, primeiro pedal muito bem organizado, bacana demais Boa estrutura, hidratação, percurso de prova duríssima, ótimo, excelente Olha, esse evento a gente achou que ia ser um nível mais leve, por ser passeio ciclista Só que a elevação muito alta, os morros bem puxados Olha, o evento foi legal, foi bem elaborado, a provinha é um percurso bem desenhado Um pouquinho puxado, mas foi legal, foi umas paisagens bonitas, legal O evento é maravilhoso, traz os turistas aqui pra nossa região As belezas naturais aqui da nossa região E isso só traz mais alegria pra cidade Isso só traz mais conhecimento do pessoal de fora aqui pra região Olha, eu me surpreendi, eu achei muito legal Eu achei que ia ser só um passeio, um caminho bonito Eu conheço um pouco da região aqui, mas pro lado que a gente foi eu não conhecia Achei bem bonito Ah, tava bem bacana, o percurso teve umas subidas aí que matou a galera, hein Mas bem bacana Maravilhoso, incrível, trazer os ciclistas pra essa região linda aqui Tá tudo super bem organizado, o percurso difícil, mas o pessoal topou o desafio Muitos ciclistas amadores e profissionais tinham uma missão Pedalar diversos quilômetros com um trajeto cheio de subidas Pedras e muitas poeiras E com um percurso muito bem elaborado Com subidas de todos os tipos Longas, curtas e fortíssimas O primeiro cicloturismo arrancou o elogio dos participantes Na sua primeira edição E nada conseguiu parar esses feras do MTB Aqui a vista é maravilhosa, tem esse cenário da pedra É tudo de bom, cara, é tudo de bom Subidas bem duras, mas possíveis de serem feitas Cidade é espetacular, né A tirolesa é muito legal Eu vim um dia antes pra poder fazer a tirolesa E no ano que vem eu tô aqui de volta A gente já tá acostumado a andar nesse caminho Muito bom Caminho gostoso, não tenho o que falar Paisagem bonita Maravilha, né? Bem sinalizado, com segurança Bastante segurança E está de parabéns o pessoal que fez o evento A subida da pedra ali Acho só que deveria ter passado na pedra também Chegamos bem próximo, acho que faltou uns 200 metros Deveria ter passado lá na pedra Fica a sugestão Percurso muito bonito Nunca tinha feito, gostei Conheço, mas é muito bom aqui O desafio aqui é bem aventureiro Paisagem da cachoeira E é pra isso que a gente pedala Pra apreciar a natureza, apreciar o que Deus nos deu A gente já sabia que ia ser um pouco puxado Porque a Pedra Bela tem bastante morro Mas assim, a gente fala que a gente não compete com ninguém O desafio é da gente, o desafio é pessoal Então, missão cumprida Tá pago de hoje Achei incrível, maravilhoso Eu mesmo pedalo aqui na região e não conhecia vários trechos Então deu pra descobrir coisas novas Foi ótimo Eu acho que tá perto da natureza Tá com outros ciclistas É, uma delícia passar um domingo aqui em Pedra Bela Incrível, muito bom O nível de dificuldade é elevado Precisa de um treininho Não é simplesmente achar que dá pra sair pedalando a primeira vez Um pouco elevado, sim A cidade é agradável O pessoal é acolhedor E além de tudo A gente se sente da cidade também, né? Então é muito bom O lugar é paradisíaco Paisagens fantásticas Foi a primeira vez que eu vim com a família toda, né? Com a esposa e o filho Todo mundo tá curtindo aqui, tá muito bacana Ah, eu gostei bastante Foi um dos primeiros que eu participei E espero continuar em próximos aí Mas no geral foi bom Foi bom sim, muito bacana Tá uma delícia Cansativa, mas uma delícia Estradas são maravilhosas A vista deslumbrante Eu achei um pouco pesado pra iniciante Mas valeu a pena Valeu muito a pena Eu como eu tô começando agora Foi um super desafio Fiquei muito contente de ter essa oportunidade De ter participado E espero numa próxima Tá participando novamente Que foi compensador Não, o lugar aqui é lindo Das montanhas Na hora que você começa a cansar Você olha o visual Aí você esquece do cansaço E continua pedalando Eu moro em Bragança Então eu nunca tinha vindo pra Pedra Bela Nessa região aqui Sempre passei perto Mas nunca entrei na cidade Então esse tipo de evento Ajuda a gente a conhecer lugares Que a gente nem tinha interesse Normalmente em conhecer E acaba tendo gosto E voltando mais vezes Eu achei uma cachoeira perdida Lá no meio do mato Coisa mais linda do mundo Valeu a pena É gratificante Principalmente pelas belezas naturais Da região, né A gente já conhece a região Mas mesmo assim A cachoeira tava escondida Ah, bonito Muito bonito E muita ladeira Boa, né Pra subir Pra esquentar as pernas Ah, é bonito pra caramba Que eu não tinha conhecido Primeira vez, né E o povo aqui é bom também Todo mundo feliz Achei bem legal Bastante natureza E o caminho bem gostoso também Lindo Nossa, maravilhoso Adorei A gente parou lá Tirando umas fotos Nas cachoeiras Foi bem legal Ah, eu adorei Eu nunca tinha participado Primeira vez, né Mas foi muito bom Se tiver de novo Com certeza eu vou participar Muito bom Muito bom Ótimo Parabéns Então de parabéns Experiência boa Eu que não tenho muita experiência Em pedalar Tô começando agora Pra mim foi ótimo Muito bom Olha, o percurso bom Percurso assim Aqui pela região de Minas É um percurso duro, né Com bastante subida Compensação Tem bastante paisagem Tem bastante serra Bastante sombra Então foi compensativo Foi legal Bom, eu como competidor Já há quatro anos Qualquer desafio Pra gente é um desafio, né Então Pedra Bela Foi mais um Que a gente achei legal Foi muito bom A gente agradece Toda a organização E parabeniza tudo Pelo evento Foi muito legal Percurso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.